O casal de policiais foi vítima de assalto na Zona Oeste de São Paulo. O suspeito tentou roubar uma corrente de ouro do delegado, que reagiu e foi morto. A reportagem de Fabrício Naysk. O delegado aposentado da Polícia Civil de São Paulo, Mauro Guimarães Soares, de 59 anos, não resistiu aos ferimentos após ser baleado em uma tentativa de roubo no bairro da Vila Romana, na Zona Oeste de São Paulo. Acompanhado da esposa, que também é policial, Soares caminhava pela rua Caio Graco, no quarteirão ao lado do sétimo distrito policial, quando foi abordado por um homem que desceu de uma moto. Depois de anunciar o assalto, houve uma troca de tiros. O suspeito, que não teve o estado de saúde divulgado, chegou a ser atingido e imobilizado pela esposa de Soares, antes de ser detido. De acordo com a polícia, o homem já havia sido preso em flagrante em quatro ocasiões por crimes de roubo com o uso de armas de fogo e cumpria medida cautelar. Já o delegado foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital das Clínicas, onde teve a morte decretada. O caso foi registrado como latrocínio no 91º Distrito Policial e está sob investigação do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais. Durante a tarde de sábado, a perícia criminal e o GARRA, o Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos, estiveram no local para dar início às apurações. Em uma nota divulgada à imprensa, a Secretaria de Segurança Pública do Estado lamentou o caso e prestou solidariedade à família e amigos da vítima, que somava 35 anos de carreira.